E aí Almoce pare que tá batendo em minha banda Pim de uma égua Fira da mãe Fira da mãe Fira da mãe Vai com a punja, da outra vai AI CARO Bate em mim, bate, bate Você é um ancião Bate, você já bateu em mim Bate, coloca ele Você é um ancião Bate, deixa com a roda Você é um filão. Vai ser verbo.